Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e o Gêmezinha Gira Smiley e Angry Toca Revengers, Gêmeos, Ogros Okabe, participação, o Xamã Galera, eu só conheço o Smiley, né? Porque o outro eu não conheço não, o cara é muito de bravo Muito legal, velho, eu não sabia, não fazia ideia do que eram os Gêmeos Mas agora vamos ver como que é a história aí Então espero que gostem, deixa o like e o subscribe por favor Link do vídeo original na descrição e play Bora, o Kabi e o Xamã, né? O Xamã? Ou o Xamã? O Xamã, cara Mais comum, né? Se eu tô curioso, eu tô, tá? Diretamente da gambá, só que eu macho Quando criança eu penso minha maior promessa Se o irmão nunca mais chora, eu vou sorrir Sempre resolvi nossas metas, então não precisa se preocupar Depois do seu juramento, o primeiro posto é curto Pois se eu chorar novamente, vira a dona com o outro Calma guerra, sua móia, meu salto é moderno Tô fazendo a gente ver aquela E o cara, deixa o mesmo Agora o Durecer Vocês não podem reclamar Parece que eu venho aqui pra cobrar Vocês sabem bem que eu não me posso Sorrindo enquanto eu quedo Então por que eu morro lá? Então por que eu morro lá? Pode parecer que eu tô puto Mas o real problema é o meu irmão Tô me ocupado pra não fazer o Emory chorar Hoje nós somos a dupla temida Conhecidos por todo o Japão Só cheio no soco diretamente Só que eu mantive Ass! Ass! Isso comandante! Um, tipo... Não. É verdade. Não. Ei. Eu não pertenço a outra. Eu sou eu e Hakai Contra os irmãos Aitani Não somos até o melhor dupla Pois Ismael não tá comigo aqui Se continuar desse jeito nós vamos morrer Hakai vai perder a vida Desculpa meu irmão Por quebrar a promessa O outro rosto vem à tona De vezes mais sorte do que meu irmão O lágrimas caem de meu rosto Você irmãozinho caindo a bosta no chão É claro que essa merda acabou Não toque-me, morra Acabar com a porra toda Pode parecer que eu tô blindo Mas se real problema é o meu irmão Tome cuidado pra não fazer o Ancree chorar Você vai cair Hoje nós somos a do planeta Conhecidos por todo o Japão Ah caramba Tem beat Os irmãos de Yang Saiba que não tem pra ninguém não Eu quebro a sua cara com o sorriso Fui já quando o ovo chorar Então tente chamar Eu te aviso Depois você nos atomar Hoje a gente vai matar Eu sempre, 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 sempre estranho Toda luta Rapazes e filhos da puta Contra nós não tem que expor E a gente é melhor que puja Tá com a tanta divisão Capitão Vem se com a dança do Somos Fugir meus olhos Muito bom velho Que isso Caraca Eu não sabia não disso aí velho Então Se o cara chorar Ficou Ficar para ele não Ficha teca Letra Mix Master OkaB Voz OkaB Yuu Shaman Audiovisual Zit Raiser Beat Z Thumb MS Dike Produção muito brabo velho Que isso Muito bala E caramba que isso é um bom velho Um beat muito da hora velho E eu não sabia desses gêmeos, cara. Eu só conheço o Smiley, velho. Que é o que apareceu, né? Na primeira temporada. Caraca, que da hora, velho. Muito legal isso, hein? Então, é isso, pessoal. Muito bom. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, por favor. E até a próxima. Tchau.